Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre controle de maturação e colheita. Este webinário, ele faz parte, né, de uma programação de uma série de webinários que o nosso grupo vai fazer esse ano. Então, dia 1º de julho, a gente já teve o webinário de tratos culturais do Vinhedo, que quem não pode assistir, está disponível aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco sobre controle de maturação e colheita. Depois, dia 31, já vamos entrar com controle fitossanitário e depois, até novembro, ainda vai entrar um pouco da parte de cultivar as portas-enxertos, poda, sistema de condução, a parte de implantação do vinhedo, adubação e nutrição e, em novembro, vinificação, tá, em tinto, branco e espumante. Então, para falar um pouquinho, né, de controle de maturação, colheita, a gente tem que, antes de mais nada, pensar que o fruto que a gente vai colher, ele vai para a vinícola. Então, a vinícola tem que se preparar para essa produção que a gente vai ter, né, então é importante a gente ter uma ideia de qual vai ser esse volume produzido. Então, quando você tiver com os frutos nessa fase aqui, que eles estão começando a encher as bagas, já é legal a gente ter esse trabalho de contar esses cachos e passar para a vinícola essa previsão da safra. Por que que isso é muito importante? Esses vinhedos novos, a gente está numa região que não é tradicional, né, na produção de vinhos, então, todas as empresas de insumos, elas não estão aqui do nosso lado, né, a gente tem que encomendar esses produtos para eles chegarem até a vinícola. Por isso que é importante a vinícola ter uma ideia de quanto de uva vai chegar, para ela fazer o pedido desses insumos, né, o metapsulfito, as leveduras, ter disponibilidade de tanque para receber essa uva, tá, então a gente tem que fazer essa previsão. E a gente sempre tem que ter em mente que a gente tem que trabalhar com parcelas homogêneas. Muitos de vocês têm mais de uma cultivar, têm mais de um porta-enxerto, então a gente tem que, dentro de uma parcela homogênea do mesmo cultivar, do mesmo porta-enxerto, a gente trabalhar com previsão dessas parcelas. Então, o que que a gente, como é que a gente faz essa previsão, né, a gente vai ter o número de cachos por planta, a massa média do cacho e o número total de plantas. Então, eu coloquei um exemplo aqui com uma serra de andradas, a gente pegou aqui 16 plantas e foi contando, né, quantos cachos que tinha em cada planta. E com aquele cuidado, né, vai ter muita folha, então a gente sempre tem que ter uma noção, né, de onde termina uma planta e acaba a outra. Tá, mas a gente conta esses cachos, aí acho uma média, nesse caso aqui seria uns 22 cachos. Então, tendo uma ideia de qual que é a massa média do cacho, no caso 116, o número total de plantas daquele seu talhão, você vai ter a sua produção estimada. E é isso que você vai passar para a vinícola, para a vinícola se preparar. Tá, e o que que é essa massa do cacho, né? Então, cada cultivar, ela vai ter um tamanho, mais ou menos, né, do seu cacho. Então, eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, das variedades que a gente trabalha aqui nos nossos experimentos. Então, você vê a variação de peso de um, né, entre as variedades. Então, a cabernet com 79, melô com 122, na mesma faixa que a cirrá, a muscá petigrante 158. Então, cada variedade vai ter uma massa de cacho, vermentino já com 218 gramas. Por isso que é importante você sempre separar, na hora que você fizer a sua previsão, qual que é a variedade que você vai colher. Porta-enxerto também influencia no peso do cacho, tá? Então, esse é um exemplo que a gente tem no experimento com a cirrá. Você vê também aqui, ó, cober 178 gramas no cacho, quanto a rupestres 119, tá? E, então, você sempre vai trabalhando com essas parcelas homogêneas. E, por safra, você também tem uma variação de peso. Então, o que que é que a gente costuma fazer? Você anota e você vai aguardando esses valores. Então, você vai pregar agora, para a safra de 2020, pega uma média, né, das últimas safras que você tem, porque você está prevendo o que você vai colher daqui a dois, três, um mês, dois meses, né? Então, você tem uma média dos últimos anos, e aí você faz a sua previsão. Então, é importante que cada produtor obtenha seus próprios dados. Então, o que que a gente faz? A gente, na hora que a uva chega, né, você colheu, a gente procura pegar, aleatório, uns 10 cachos e pesa. Eu faço isso umas 10 vezes para você ter um valor médio, porque você vai ter cacho grande, vai ter cacho pequeno. Então, é legal você ter essa repetição, para você ter uma média geral daquela safra. E esse valor você guarda, que você vai usar no ano seguinte para fazer a previsão. Então, sempre que tiver a colheita, é legal você ter esse trabalho de pesar esses frutos, para você se preparar, conseguir prever a safra seguinte. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a maturação. A maturação inicia quando as uvas começam a mudar de cor. No caso das uvas tintas, as bagas vão começando a adquirir a cor vermelha, né, a tinta da uva. E no caso da uva branca, ela passa de um verde escuro, né, intenso, e ela vai começando a ficar com uma cor mais amarelada, mais transmusta. Então, isso indica que a uva está entrando na fase de maturação. E por que que é importante, né? É nessa fase de maturação que você vai ter a formação de todos os compostos que vão dar a qualidade dessa uva. Então, nessa fase, você vai ter um aumento de água na baga, já houve toda a multiplicação celular na formação, e agora a baga começa, essas células começam a se expandir. Tá? Então, você vai ter um aumento do conteúdo de água, então as bagas vão ficando maiores. Você tem um aumento no teor de açúcar, você vai ter uma redução da acidez, e com essa redução da acidez, você vai ter um aumento do pH. A acidez, os dois principais ácidos da uva, são o tartárico e o malho. O ácido tartárico, ele praticamente se mantém constante durante o amadurecimento. Quem cai é o ácido málico, tá? Então, a condição de temperatura mais elevada, maior insolação, facilita a degradação do ácido málico. E é ele que é o principal responsável por essa queda aqui, na acidez total. Tá? Caixos mais sombreados, temperatura mais baixa, normalmente o ácido málico, ele degrada mais lentamente. Então, você vai ter uma redução menor da acidez. Outra, principalmente nas uvas tintas, né, os compostos fenólicos, eles são muito importantes na qualidade da uva. Eu quis aproveitar esse gráfico aqui, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez com a dupla poda, que dá pra ver bem, né, a evolução das antocianas, que é o composto que dá a cor pra casca, durante o amadurecimento da uva. Então, aqui são duas safras, tá? O A é a safra de 2006, acho que é que eu não consigo ver. E acho que é 2005 e 2006. E aí você tem, então, a evolução, o aumento das antocianas na casca com o amadurecimento. E aqui dá pra ver bem, né, você tinha uma uva de colheita de verão e a uva de colheita de inverno. Então, no inverno, você deixa essa uva mais tempo no campo, ela tem esse tempo, né, de formar esses compostos fenólicos, de evoluir na maturação, então a qualidade da uva é melhor. Nessa segunda linha aqui, você tem a parte dos fenólicos totais, então você também tem um aumento no conteúdo de fenólicos durante o amadurecimento. E aqui, no caso das sementes, são os taninos que dão aquela amargor, né, com o amadurecimento, a quantidade desses compostos, eles vão diminuindo. E se você colhe a uva bem madura, que é uma condição que a gente tem, né, na dupla poda nos nossos cultivos de inverno, aí você tem uma queda maior, né, desses compostos fenólicos que estão na semente. E um outro fator importante também durante a maturação é a formação dos precursores de aroma. Então, quando o cacho, ele consegue evoluir na maturação, você vai ter a formação de todos esses compostos, né, que são os compostos aromáticos, que são ácidos, ésteres, éteres, que vão dar também já a característica aromática do teu vinho. E como é que a gente sabe, então, né, será que minha uva, ela chegou a completar essa maturação? Que momento que eu vou colher, né, esse material? Então, para isso, a gente tem que fazer amostragens no vinheto. A gente vai acompanhando a evolução da maturação, acompanhando o teor de açúcar, de acidez, acompanhando a evolução desses compostos fenólicos, no caso das uvas tintas, e para a gente poder saber, está na hora de colher, né, a minha parcela. Então, o que a gente tem que fazer? Vocês, o vinhedo, ele recebe a insolação de uma maneira diferente, né, de cada lado da planta. Então, se ele está no sentido norte-sul, de manhã o sol vai bater mais desse lado, da tua espaldeira, e à tarde o sol vai bater mais do outro. Então, quando a gente faz amostragem, a gente tem que se preocupar em pegar frutos, né, dos dois lados. Então, geralmente a gente caminha numa rua, pegando frutos desse lado da espaldeira e desse outro, justamente para atender essas diferenças aí de insolação que esses cachos estão pegando aqui durante o dia. Tá? Durante o amadurecimento, a gente não consegue ver mais aquela diferença na hora, né, que a fruta está virando do verde para adquirindo a cor. Então, o cacho, parece que ele está todo homogêneo, só que aqui no meio você vai ter bagas mais maduras e bagas mais verdes. Então, é importante, na hora de você fazer a amostragem, conforme você vai caminhando aqui no vinhedo, você vai pegar frutos de diferentes posições do cacho. Uma hora você pega aqui de cima, uma hora você pega do lado, outra hora você pega da parte de trás, uma hora você pega aqui de baixo, sempre mudando essa posição no cacho para procurar pegar bagas de diferentes pontos de maturação. Tá? Aí você vai pegando essas bagas e colocando num saquinho para depois poder analisar. Normalmente, a gente pega em torno de pelo menos 100 bagas para ter uma noção melhor de como está essa maturação. E sempre lembrando, né, escolhe uma área homogênea, mesmo corta enxerto, mesmo a cultivar, inclinação do terreno é importante também, se você tem uma área mais plana, você considera uma parcela, se você tem uma área mais inclinada no terreno ou uma área de baixada, aí você tem que trabalhar considerando uma outra parcela. Porque aquele tipo de solo, a condição de luminosidade, tudo isso vai alterar o tempo de maturação da tua uva. Por isso que a gente tem que sempre procurar essas parcelas homogêneas no vinhedo. E o que a gente precisa, né, para fazer esse acompanhamento? O teor de açúcares, que são sólidos solúveis, a gente usa o refratômetro, pode ser o analógico ou um digital, tá? Ele vai dar o teor de sólidos solúveis, que a gente costumeiramente chama de açúcar, né, que a maior parte dos compostos, uma uva madura, mais de 95% é açúcar. Nós vamos precisar de um pH-metro, tá, para a gente ter o valor de pH. Para fazer acidez, a gente usa uma bureta, geralmente a gente usa uma bureta de 10 ml, porque é mais fácil a gente ter uma divisão menor aqui do volume que a gente vai usar. Para acidez, a gente vai precisar de hidróxido de sódio zero normal, fenofitalina e água destilada. E também, a gente usa, né, a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar, para fazer degustação das vagas, no caso das uvas tintas. Tá, para a gente acompanhar essa maturação fenólica das vagas. A análise de BRICS e de pH, a gente tira direto do mosto, não faz diluição, nada. Então, a gente, nesse saquinho aqui, a gente esmaga as vagas com a mão, passa numa peneira e aí a gente recolhe o mosto, tá, que é o, esse suco que sai dessas vagas aqui. Desse mosto, a gente coloca duas, três gotinhas no refratômetro, já sai direto o teor de açúcares, né, só de solúveis em grau BRICS. Coloca isso aqui também no pH-metro, já vai ter o pH. Para a acidez, que aí normalmente a gente pega um volume de 2,5 a 5 ml do mosto, coloca no Ellen Mayer com água destilada e aí a gente vai titular aqui com a solução de soda. Tá, e sempre lembrando que quando a gente acompanha aqui o volume é na parte de baixo desse menisco aqui que a gente vai ver quanto que gastou. Tá, que é esse volume que a gente vai colocar aqui, nessa equaçãozinha, para saber qual que é a acidez do nosso mosto. Tá, então eu vejo o volume que gastou, multiplico por 0,1 que é a normalidade daquela soda que eu estou usando, 1 é o fator da soda, que exatamente 1 ml de soda vai neutralizar 1 ml de ácido. Tá, então quando a gente compra a soda a gente já pede com esse fator 1 e se for diferente a gente vai ter que mudar aqui, tá, mas obviamente essas que a gente compra é tudo fator 1. 1.000 para a gente ter o resultado em litro e esse V é o volume de amostra que a gente pegou do nosso mosto. Se eu peguei 5 ml, se eu peguei 2 ml aí a gente coloca aqui. Aí faz essa conta, já sai acidez total em miliequivalente por litro. No caso da maturação fenólica, como as análises laboratoriais são mais demoradas e exigem equipamentos mais sofisticados, dá para a gente tentar avaliar no campo, né, acompanhar essa evolução da maturação. Então, são 20 itens que a gente avalia considerando baga, polpa, casca e semente. Tá, então a baga, conforme vocês vão no campo, na hora de fazer essa amostragem, vocês já vão percebendo essa evolução da maturação. Tá, então a consistência mecânica. A baga, ela está amolecendo, ela está soltando fácil do cacho, né, então você, conforme ela vai amadurecendo, você vai notar isso, que a baga vai ficando mais mole e ela solta mais fácil na hora que você vai retirar essa amostra. A cor, né, ela está aumentando essa intensidade da cor escura da baga, e aqui, essa descrana que eu falei, né, ela está soltando fácil do cacho. E no campo, você vai degustar essa baga, tá, então você vai colocar na boca e vai ver o sabor dessa polpa. A polpa, ela separa fácil da baga, ela, você sente a doçura, você está percebendo que a acidez está diminuindo, né, em relação ao teor de açúcar que você percebe. na hora que você abre essa baga na sua boca, você percebe que os aromas estão passando de um aroma herbáceo para um aroma frutado, tá, aí, depois, você avalia a casca. A casca, ela abriu fácil, né, na hora que você for tirar a polpa. Quando a gente morde essa casca, tá, você mastiga para perceber se ela está com sabor mais amargo, se ela está perdendo esse sabor de tanino, né, que ela tem, ela está ácida, né, essa distringência que eu falei, né, que é essa questão do tanino, ela está amarrando na boca, conforme ela vai evoluindo, né, na maturação, você deixa de sentir essa secura na boca provocada pelos taninos, que nem quando você come uma banana verde, né, que dá aquela amarrada, e aí você percebe que ela tem um sabor agradável, não está tendo nenhuma reação, né, com a saliva, e também aqui você vai percebendo que ela vai perdendo o aroma herbáceo e vai adquirindo um aroma mais frutado. E a semente, também a gente observa, somente a mudança na cor, né, a uva verde, ela tem uma semente que ela é mais tenra, mais macia, e ela é amarelada. Conforme a uva vai amadurecendo, a semente, ela vai adquirindo uma consistência mais firme, e ela vai ficando bem amarronzada. Então, ela também fica crocante, então, se você morder essa semente, ela deixa de ter o amargor, aquela distringência, e ela fica que nem uma castanha, né, você não sente o amargor, e também, você não sente mais um aroma tão herbáceo. A semente, geralmente, você deixa de sentir muito forte esse aroma herbáceo dela. Tá, então, esses são os pontos que a gente vai avaliando no caso de você ter uma uva tinta, né, e isso é uma questão de prática, né, conforme você vai acostumando, né, uma colheita após a outra, você vai pegando esse feeling aqui de sentir essas diferenças, e é uma coisa que é até interessante, você trocar uma ideia, né, com o enólogo, e pra ver qual seria o ponto ideal, né, pra você colher essa uva de acordo com o vinho que você quer fazer. Se você tem um interesse em produzir um vinho que vai passar em barrica, que, né, que você quer um vinho que vai ter uma longevidade maior, um vinho de guarda, você tem que atentar mais pra atingir realmente essa maturação fenólica. Tá, então você tem que segurar mais essa uva no campo, perceber bem, essa mudança de aroma, esse aumento da cor, tá, uma coisa que a gente costuma fazer, aqui quando avalia a casca, a gente morde e até cospe no chão e vê a cor que fica, né, se você vai, que vai ficando um vermelho mais intenso, é sinal de que você vai conseguir extrair mais cor dessa casa. Tá, então, é tudo uma, com o tempo, né, conforme você vai acostumando e conhecendo a sua área, você vai tendo essa sensibilidade pra questão da maturação fenólica. E quando é que eu sei que tá no ponto da colheita, né, vai muito também do tipo de vinho que você quer fazer. Se teu interesse é um vinho branco, então você sabe que você vai colher com uma acidez um pouco maior. Tá, então você tem umas faixas, aqui a gente colocou umas faixas de valor pra vocês terem uma ideia. Tá, então, o Brics, o que você espera, né, até quanto que eu deixo a minha uva no campo? Então, na faixa de 22 a 25 de Brics, você já sabe que você vai ter um teoratólico entre 12 a 15%, então, tá dentro da legislação, tá dentro da qualidade de um vinho bom. Então, se é um vinho branco, você pode pegar, né, colher a uva nessa faixa de 22, mais em torno de 100 mil equivalente por litro de acidez, você vai ter um pH em torno de 13,4, 12% de alta. Agora, se você quer um vinho tinto, né, um vinho de guarda, então você já tem que pensar, ó, esse vinho, ele vai ficar, vai passar por uma barrica, vai ficar mais tempo pra ser consumido, então você já procura um teor de Brics maior, vai ter, aí a acidez dele vai ser menor, né, o pH já vai subindo, e aí você já vai ter um cuidado maior com essa questão dos compostos fenólicos e uma maior intensidade de cor também. No caso de produção de vinhos espumantes, aí, você tem que se preocupar que o vinho espumante, ele já perde uma acidez maior e um teor alcoólico menor, porque ele vai passar por duas fermentações. Então, no caso de uva pra espumante, a gente já tem que colher com teor de sólidos solúveis mais baixo, em torno de 17 a 20, acidez maior, de 95 a 140, então o pH dessa uva vai ser mais baixo, né, de 3,10 a 3,38, e o teor alcoólico na faixa de 10 a 11,5. Tá, então, você tem que ter esse cuidado aqui na hora de determinar que vai colher a sua uva. E a colheita, né, áreas menores, a gente sempre aconselha colher uma hora mais fresca, né, pra essa uva não aumentar a atividade respiratória dela pelo calor e manter, né, o açúcar, manter o aroma e pra pra poder vinificar. Áreas grandes é difícil, né, o pessoal começa a colher de manhã e vai até a tarde, mas sempre que colher, procura deixar as uvas sempre levar o mais rápido possível pra um lugar sombreado pra não ficar ali esquentando, né, a gente tem que pensar que a fruta, ela é um organismo vivo, né, ela respira, e quando ela respira, ela vai consumir açúcar. Então, e o aumento dessa velocidade também, ela começa a degradar o aroma. Então, quanto mais você proteger essa uva pra ela não esquentar, pra ela não passar por uma situação que vai prejudicar a qualidade, é melhor pra depois você ter um bom vinho. Tá? Porque você teve todo o trabalho, né, de cuidar dessa planta, de cuidar desse cacho, e aí depois, na hora de colher, você tem que preservar toda a qualidade que você conseguiu obter no campo. Tá? geralmente, pra vinhos finos, sempre a colheita é manual, justamente pra manter a qualidade dessa uva. E um cuidado, que eu acho que é interessante, é, sempre que possível, já faz uma limpeza dos cachos no campo. Tá? Porque é mais fácil a pessoa que colhe, ela já tirar no campo alguma baga podre que tá ali, né, fazer essa limpeza inicial, do que depois chegar essa uva na vinícola, e na vinícola eles têm que fazer essa limpeza. Tá? Porque uma baga podre, ela vai ter uma acidez volátil maior, ela vai prejudicar a qualidade do seu vinho. Tá? Então, sempre no campo, já faz essa limpeza que facilita o trabalho da vinícola e também evita ter esse bosto que sai aqui dessa baga podre e contaminar as outras uvas que estão na caixa. E aí também, né, sempre trabalhar com caixa adequada, caixas limpas, né, quando você vai colher, tá chegando a época da colheita, já deixa as caixas limpas, deixa tudo arrumado, pra você não colher uma uva e colocar numa caixa que tá com terra ou tá com uma outra sujeira, né, que isso vai pra vinícola. Higiene do caminhão. Você nunca vai colocar as caixas com a sua uva num caminhão que foi utilizado por algum produto que deixa um cheiro ou um resíduo que possa prejudicar o teu vinho. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente já teve experiência de chegar a uva no caminhão que tinha transportado o gato. Então, você tem que, você perde toda a uva, não tem como, né, você aproveitar esse material. Então, higiene do transporte, higiene da caixa, isso é muito importante. E esse cuidado também com a temperatura. se a vinícola fica longe, transporta essa uva num horário mais fresco, geralmente o pessoal viaja à noite, né, a evitar colocar uma lona que vai esquentar, né, as uvas embaixo dessa lona. Então, todo esse cuidado a gente tem que ter pra não perder a qualidade que vocês trabalharam tanto pra conseguir no campo. e nós já fizemos aqui alguns vídeos, né, mostrando um pouco sobre como que faz essa amostragem nas uvas no campo, as análises em laboratório, né, como é que a gente espreme, faz análise de BRICS, de acidez, e também, né, a colheita e essa previsão de safra aí no campo. Então, são os vídeos que estão disponíveis aí no YouTube pra quem tiver interesse. e eu costumo falar um pouco rápido, mas então vou deixar aberto agora pra gente conversar e tirar a dúvida de vocês. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Renata. Pessoal, quem tem dúvida, vamos tentar responder agora. Alguém quer começar? Alguém se habilita pra falar? Ninguém? Luiz Henrique da Bramassoli Vinho de Boutique. Parabéns pela apresentação, muito consistente, muito boa. A minha dúvida pergunta é em relação a no vinhedo, em alguns pontos, quando você está aguardando a maturação, aparece alguma podridão no final, né, da maturação. O que que é recomendável pra, porque a gente quer segurar, segurar a colheita até atingir um grau BRICS mais elevado, mas começa a perceber em alguns cantos do vinhedo, aquela início de podridão. Tem alguma coisa que pode ser feita pra manter aquilo ali? Então, a parte específica de tratamento fitossanitário, nós vamos ter depois um webinário específico pra isso, tá, mas quando a gente vai chegando na próxima colheita, normalmente a gente não faz mais nenhum tratamento com produto químico, tá, porque qualquer produto químico que você aplique, além de poder deixar um resíduo no teu vinho, pode prejudicar o desenvolvimento das leveduras e a fermentação, todo o processo fermentativo. Então, se você vê que é um foco, eu, eu acho que vale a pena você ir lá e tirar essa uva pra evitar passar essa podridão pra outras, tá, se for um foco pequeno. Mas a gente sempre tem que trabalhar preventivamente pra evitar ao máximo, né, chegar nesse ponto. Por isso que quando você colhe no verão, normalmente o pessoal não consegue aguardar a uva amadurecer completamente, porque a chuva, tudo, acaba chegando num ponto de contaminação que eles são obrigados a colher pra não perder a safra. Então, eles colhem uma maturação menor, né, não chega a atingir a maturação fenólica. Quando você tem uma condição que você tem menos chuva, né, que é essa condição que a gente está trabalhando do que no sudeste, aí você já consegue manter essa uva saudável no campo. Então, normalmente, o que a gente tem observado é que a uva chega até a murchar, ela, né, ela fica tanto tempo na planta que ela vai concentrando açúcar, ela concentra até um pouco de acidez no final, mas ela está saudia, né, não é, a gente não tem problema com, não a parte das vezes com podridão. Por isso que é importante todo esse tratamento, principalmente na florada, né, que você tem muito problema de entrada de fungos na época da florada, e que depois você vai ver eles se desenvolverem na hora que está amadurecendo, mas você teve o ataque lá no início, né, então a gente tem que sempre procurar trabalhar preventivamente. Ô, Renata, parabéns primeiro, né, olá, parabéns primeiro pela apresentação, né, quando você diz dessa intensidade tânica e dessa distringência, em laboratório, a gente pode medir isso com uma análise tipo de compostos fenólicos, por exemplo, sem ser só essa parte de campo, assim, no campo, quando a gente leva para o laboratório. Sim, sim, é que para o produtor é mais fácil ele tentar fazer essa degustação porque ele não tem esses equipamentos, né, no laboratório a gente faz, você pode fazer uma análise de tanninos totais, né, e antocianas totais, que a gente costuma fazer aqui, tá, aquela antociana pelo método pH diferencial que você já fez, e os fenólicos totais pelo folhinho, ou então, se você quiser aprofundar, aí você pode também, por cromatografia, você vai ver quais são esses tanninos que estão presentes, né, aí você tem como aprofundar. É que já são análises que exigem o preparo da amostra, né, você tem que separar a casca, porque os compostos fenólicos, eles ficam só na casca, não ficam na polpa, tá, antociana e os tanninos ficam na casca, e tannino na semente, tá, então, quando você vai fazer análise laboratória, você tem que separar essa casca, você tem que triturar, fazer uma extração, então demora, né, dois, três dias pra ter o resultado. Pra mais, né? É, aí pro produtor, né, ele tá chegando a época, ele tem que colher, então se ele começa a perceber, é uma coisa que ele deve, é desde o início, todo ano, vai lá, degusta, ele vai aprendendo, né, qual que é esse ponto ideal, e quando chega na vinícola, até degustar com o enólogo, né, aí ele vai ver, olha, essa baga, o enólogo tem uma memória de elefante, né, Bela, e ele vai ver, olha, essa uva chegou desse jeito e deu esse vinho, né, então, ano que vem, ele vai procurar chegar naquele padrão, olha, podia ter melhorado um pouquinho, tive que deixar mais tempo macerando, então, olha, a condição climática tá boa, vamos segurar um pouquinho mais, e aí, com o tempo, o produtor vai pegando, né, esse fio e ver, não, tá, chegou uma maturação fenólica boa, e vale a pena colher, já tá numa macidez boa, tá no teor de açúcar bom, eu vou colher, né, meu talhão. Sim, não, achei bem simples e bem inteligente também, na verdade, não é uma coisa que, bem prática, muito bom, obrigada. Justo para o produtor poder fazer no campo e ter essa resposta, dessa maturação. Perfeito, então, obrigada. Imagina. Rê, tem uma dúvida no chat do Matheus Antônio, enviou uma dúvida no chat, induzir o estresse na uva para aumentar os níveis de compostos bioativos, é benéfico até que ponto? Pois é. Então, os compostos bioativos, né, que você pensa ali no resveratrol, tudo, são compostos de defesa da planta, né, acho que a gente ainda não tem um trabalho, pelo menos eu não li nenhum ainda que falasse, olha, tal estresse vai me dar tanto de incremento, né, a gente vê que, em algumas situações, às vezes excesso de umidade, até uma carga microbiana maior, você vai ter um teor de resveratrol maior, só que se você tem um aumento de incidência de doença, para a planta ter essa resposta, vai te compensar? Não compensa, porque você está perdendo qualidade da tua uva, você está perdendo produção, né, porque essa uva que estragou, você não tem como processar. Então, eu acho que, nesse ponto, compensa o trabalho que o pessoal da USP fez, que seria talvez trabalhar com a aplicação de indutores desses compostos, né, não você provocar, talvez, o estresse para ela produzir, mas aumentar essa indução natural dela. Então, eu acho que, para você trabalhar no campo, talvez com esses indutores aí, desses compostos, seja mais interessante. Ok. Gente, alguém mais, tem mais dúvidas? Alguém mais gostaria de esclarecer alguma coisa? No chat, tem mais perguntas. Tem? Ah, sim. Ótimo. do Eduardo. Sobre a maturação fenólica, acontece para valer nos últimos 40, 50 dias, depende da caça, da colheita. A maturação fenólica, depois que ela atinge, que a gente chama maturação tecnológica, ela começou a ficar, mais ou menos, homogêneo o teor de açúcar, e de acidez, aí você começa a ter um avanço, essa maturação fenólica. Tá? Então, seria realmente mais, o teor de Briggs, chegou já lá nos 22, 23, aí, se a uva está saudável, a acidez ainda não está muito baixa, você vai acompanhando, que ela realmente vai ter uma evolução nessa maturação fenólica. Tá? O início dela, se você for considerar fisiologicamente, o início começa ali no pintor. Quando você tem a mudança de cor da baga, você já está começando a formar as antossianas, já está começando a degradar os taninos mais herbáceos, e você ter essa, os taninos, eles vão se complexando, vão formando moléculas maiores, e aí você vai ter essa perda da distringência. Então, tudo isso começa lá, né, no pintor. Só que, a toda evolução, você vai conseguir, depois que ela já vai atingindo, né, esse teor maior de açúcar, a acidez vai caindo, e você tem ainda essa finalização, principalmente, da, dos seus taninos, tá? Que eles vão formando essas cadeias de tamanho maior. E, deixa eu ver, amplitude térmica. No caso, do, é, amplitude térmica vai interferir mais na formação das antossianas. Tá? Então, se você tem altas temperaturas durante o dia, à noite, a sua tendência é degradar a antossiana. Ela vai formando e a temperatura alta da noite, ela acaba degradando. Porque ela precisa de temperatura abaixo de 30 graus. E uma amplitude térmica, em torno de 10, 15 graus, aí seria ideal. Então, você ter baixa temperatura, né, durante o dia, não passar de 30, e depois, à noite, você ter essa amplitude de 10 a 15, você vai ter uma boa formação das antossianas. Pra manter, né, essas antossianas no vinho. Porque, o que acontece? Regiões muito quentes, você tem a formação, só que ela degrada rápido. Então, são os que a gente chama dos vinhos jovens, né, você tem que consumir rápido, porque esse vinho, depois, ele não vai manter esse teor de antossianas por muito tempo. Se você já tem essa amplitude térmica, se você tem uma condição de temperaturas não muito elevadas, aí você tem uma antossiana que ela vai ficar mais tempo, porque ela vai se ligar nesses taninos de cadeias maiores e vai ficar protegida no vinho. Renata? Oi? Eu tenho uma dúvida do, também, do Adilson. Ah, sim, mas tem os que... Aham? É o Luiz, né? Quer falar alguma coisa? É, Renata, a minha pergunta seria, não sei se é o, se faz parte do conteúdo de hoje, mas se você prepara toda a tua produção para ter um vinho que tem potencial para barrica e tem potencial para guarda, como é esse processo? Uma vez o vinho chegando na vinícola, feito a fermentação, qual é o momento em que ele vai para barrica e que há uma outra fermentação, uma segunda fermentação na barrica? Qual é esses prazos e esses momentos? Então, em novembro, a Isabela vai fazer, né, os seminários só sobre a parte de vinificação, tá? Mas ele não sofre uma fermentação na barrica. Ele... Ele fermenta, tem o teor alcoólico já certinho, aí depois passa por uma fermentação malulática, aí depois que ele vai para barrica, mas aí no seminário da Isabela ela vai explicar o processo certinho. O que a gente tem que ter em mente na hora que a gente está colhendo essa uva, é que se realmente você atingiu uma maturação, que o vinho vai suportar essa etapa. Porque você pegar uma uva que não tem uma maturação adequada e colocar numa barrica, aí os taninos da barrica vão ficar soltos no seu vinho. A pessoa que vai tomar vai falar, nossa, né? Tem um gosto de madeira solto e tal, porque a uva não tinha uma maturação adequada para passar por esse processo de envelhecimento em madeira. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora que vai colher. Obrigado. A Dilma. De nada. Oi? Tem algumas safras em que a uva acaba ficando um pouco empoeirada. É razoável a gente pulverizar a água uns dois dias antes de colher? Olha, eu... Eu ouvi um professor falar que lava a uva e daí põe no refrigerador e daí que ele vai engarrafar. Por isso que eu fiquei com essa dúvida. É. Toda vez que você molha a uva, a uva vai absorver essa umidade e vai reduzir o teor de açúcar dela. Porque a casca, ela é porosa, ela permite tanto a entrada de umidade quanto a saída. Então, quando você molha, quando você lava a uva, você está colocando água dentro da tua baga. Então, tudo o que você esperou no campo para ela atingir aquele teor de Briggs, você está diluindo o teu Briggs. Então, normalmente, a gente não lava. Depois, se a Isabela quiser complementar, a gente evita, a não ser que seja um caso que pegou muita terra, né? Tá? Mas a gente... Aí sim, você dá uma lavada só naquele pedaço que ficou, só que você não processa logo. que você tem que esperar aquilo secar para depois entrar. Isabela, você quer complementar? É, geralmente, realmente não é lavada, né? O importante é tentar evitar ao máximo essa situação, porque, até porque o Ministério da Agricultura proíbe a adição de água ao vinho. então, o cacho já é muito fechado, né? Dificilmente a gente consegue limpar a ponto de tirar tudo. Então, só se realmente for uma situação muito severa, né? Tipo, com muita poeira mesmo, para bater uma água ali e tentar tirar. Ok, obrigado. Uma coisa que a gente... É interessante, no teu vinhedo, você nunca deixa totalmente sem grama entre as ruas, né? Ali na rua. É legal você roçar, porque aquele mato que vai estar no meio do seu vinhedo também protege para não sujar de terra as tuas uvas, porque as caixas, elas são furadas, né? São vazadas. Então, se você deixa roçar aquele mato no meio do vinhedo, além de proteger o solo, aumentar o teor de umidade, na hora que você está colhendo, você está protegendo para não sujar de terra essas vagas que estão na parte de baixo da caixa. Então, a gente sempre aconselha a manter esse mato ali no meio do vinhedo. Oi, Bela. E para herais também que margeiam, às vezes, estrada interna da fazenda, estrada interna do sítio, e às vezes acaba levantando poeira quando passa um carro. Então, é bom colocar, fazer um sistema de, às vezes, quebrar molinha, ali dentro da propriedade mesmo para que esses carros não passem tão rápido perto do parreiral e não levante poeira depois. Renata, Alexandre. Oi, Alexandre. Alexandre. Parabéns pela, pela Binar, muito interessante, tenho aprendido muito com vocês, fico muito honrado em participar sempre nesses encontros promovidos para a família. Quanto à maturação, eu tenho feito da seguinte forma, aqui a gente utiliza irrigação, que é bem seco, no semiárido do Norte Mineiro, então, na Alva Merlot, tem duas semanas que eu cortei a irrigação. Aí, eu quero saber o seguinte, eu estou controlando esse estresse hídrico, eu sempre vou monitorando para não chegar ao ponto de murcha. Vocês têm experiência sobre esse procedimento? É adequado? Porque eu vinha molhando uma vez na semana, logo depois, começou a pintar, a minha fase do pintor, e agora eu venho reduzindo gradativamente ao ponto de já ter duas semanas que eu não irrigo. Talvez eu tentar extrair um pouco mais do potencial de açúcares na barra. É isso mesmo? Não é recomendado? O que você me diz? Olha, aqui, a gente não, toda a nossa experiência não precisa irrigar, né, os parreirais. E, então, até se a Cláudia depois quiser complementar, né, porque ela trabalha na área de fisiologia, mas, a partir do momento que você já tem um calor, né, de açúcar, já está chegando nos 20, se você pode cortar, né, irrigação, você vai ter essa facilidade de acumular, né, os açúcares. E, aí, se a Cláudia quiser complementar? Não, é isso mesmo. Olá, gente, boa tarde a todos. É isso mesmo, Renata, normalmente, já, né, próximo da colheita, no caso dele, realmente, como é semiárido, né, ele tem que ficar atento para não desidratar demais e você concentrar demais o açúcar na sua baga. Então, o ideal é que você faça um monitoramento, né, pelo menos, eu não sei muito bem a condição aí, mas, se for muito parecido com petrolina, pelo menos, uma amostragem duas vezes, na semana, até quando estiver mais próximo, né, quando você já tiver uma boa, bons níveis de açúcar na sua baga. Mas o ideal realmente é você cortar a irrigação para você concentrar a açúcar, né, porque senão você vai colher uma baga muito túrgida, muito diluída, né, com os componentes diluídos. Entendi. Ok. Porque nesse caso, a irrigação não vai interferir nos fenólicos, tá, nas oceanas, tudo mais, realmente, o teor de acidez e de açúcar, você, é que nem a gente estava falando com ele, você acaba diluindo isso. Tá? Outra questão sobre acidez. pelas explicações, eu preciso ficar atento nesse ponto ótimo, né, de colheita entre os teores de açúcares, né, acidez e o pH. Parece que esse ponto, né, de fatores que nós temos que observar no campo para poder determinar o momento ótimo da colheita. E se uma dessas variáveis estiver alterada? Eu tenho um BRICS alto, mas minha acidez está muito baixa. É aí que vai entrar a Isabela, né, com toda a sua alquimia para poder ajustar esses elementos. Eu vou ter que esperar mais um pouco, enfim, perder aquela safra, meu vinho está, não vai ser mais interessante. E aí, Isabela? A gente tem manobras que podem ser feitas, né, dentro do que a legislação permite, se você tem uma acidez muito baixa, você pode corrigir ela dentro de um determinado valor, né, no caso da legislação brasileira permite a correção de até 2 gramos por litro de acidez. Da mesma forma que você também pode diminuir a acidez se você está com acidez elevada, né, mas é claro que cada vez que a gente mexe, o vinho, quanto menos a gente puder mexer, melhor é, né, quanto mais homogêneo, quanto mais qualidade você já conseguir obter na própria uva, melhor. mas se não for possível, acontece, tem safras que são mais problemáticas, né, safra passada, por exemplo, a gente teve acidez muito mais baixa nos vinhos, essa safra a gente está com acidez mais alta, então você tem os recursos enológicos, né, permitidos para poder fazer essas intervenções. Outra opção, às vezes, é ter mais de uma variedade para que você possa cortar, né, uma com a outra. Então você tem uma variedade que tem acidez mais baixa, que você pode plantar uma outra que tem acidez mais alta, e aí você faz corte entre elas, né, e o importante é ir conhecendo as suas uvas, a sua propriedade, né, cada região tem uma característica, e com o tempo vai criando essa informação, né, própria, sua mesmo, dentro do seu, do seu parreiral, para saber qual que é a melhor, sua melhor opção, né. Perfeito. Então, Alexandre, porque às vezes, na tua região, você consegue formar o açúcar mais rápido, só que você degrada a acidez rápido também, então às vezes, você não precisa esperar 24 de brics para você colher, às vezes você colhe com 22, mas a sua acidez está boa, você vai ter um vinho com teor alcoólico um pouco menor, só que vai estar mais equilibrado em relação à acidez, tá, então é por isso que é legal você acompanhar, porque às vezes você fica esperando chegar a 24, 25 de brics, e a sua acidez fica muito baixa, né, então não compensa. Então é por isso que esse conhecimento, né, você vai fazendo esse ajuste. Agora, se brics não sobe, mas a acidez desce, é que a Isabela falou, ou você corta, ou você vai ter que fazer esse ajuste na vinícola, porque com o açúcar muito baixo, o teu teor alcoólico vai ser baixo, aí você também não tem qualidade, tá, então é ter esse conhecimento que com o tempo você vai tendo para você determinar, certo, qual que é o momento de colher. O importante é a gente não ter receita pronta na cabeça, né, que às vezes, a gente fala, o ideal é entre 23, 25, acidez tal e tal, mas a realidade de cada região que influencia também, né. Uma questão, Isabela, que você falou agora de corte, uma curiosidade, você tem alguma experiência ou algum caso de corte com Cabernet Franck, com Vignonier, ou Sirac com Vignonier? A gente vai depois ter um seminário temático sobre a parte de enologia, né, das vinificações e tudo, mas tem experiências entre Sirac e Vignonier, principalmente, né, é um corte bem clássico que acontece na França, principalmente. Então, tem, é um corte bem conhecido. Ótimo. Aqui na nossa região já temos alguém com essa experiência? Alguns produtores já têm esses cortes aqui no sul de Minas. Legal. Bacana. Continuando aqui, tem uma questão do Edilson, né? É, ficou essa pergunta do Edilson para trás. É, que é do sistema de condução utilizado para as videiras poder alterar os compostos bioativos? Sim, né, o sistema de condução, ele vai interferir justamente na quantidade de luz, né, que esses cachos vão receber. Então, você vai ter toda a alteração no metabolismo dessas bacas, tá? Então, você imagina, se é uma latada, você vai ter os cachos cobertos o tempo todo, né, a folha vai cobrir, eles vão ficar assombreados. Então, a sua tendência vai ser ter uma uva com teor de tanino maior e menor cor, tá? e também teor menor de açúcar. Se você tá numa região muito quente, você tá numa espaldeira, vai ter muito sol no teu cacho, né, então a tua tendência de degradar no oceano é maior. Então, ali, as experiências que a gente fez em região mais quente, a gente já usa o GDC, né, que ele fala um guarda-chuva, protegendo um pouco mais os cachos na hora mais quente do dia, tá? Então, o sistema de condução realmente afeta. depois também vai ter o seminário do Francisco e da Cláudia pra conversar com vocês sobre todas essas possibilidades do sistema de condução. Aí... Posso fazer uma pergunta? Pode, quem tá falando... Antônio. É o seguinte, a gente, muitas vezes, a gente tem dificuldade em ter um... chegar em... mais do que 22 de BRICS e... e a acidez vai pra... o pH vai pra 4, por exemplo. Então, a dúvida é o seguinte, o que que é... o que que é pior? A gente colher com menos de 22 e com o pH mais razoável ou esperar o... a maturação fenólica, basicamente? Essa... a questão é essa. o conceito que eu tô usando é esperar a maturação fenólica, não importa o que que dê o pH, tá certo? Então, se o seu interesse é fazer um vinho tinto, né, com uma qualidade maior, você vai ter que esperar a maturação fenólica, tá? Porque senão você vai ter um vinho com... é... tanino muito... muito adstringente, você não vai ter cor, tá? E se você colher com BRICS despacho, aí você também vai ter o problema de ter que capitalizar o teu vinho, né, pra ter... chegar pelo menos nos 12% de álcool. Então, a... quando o pH sobe muito, às vezes, não é nem uma questão de maturação, às vezes, a questão de como é que tá a composição mineral do teu solo. Normalmente, os vinhos aqui que chegam pH a 4, né, 3, 9, 4, são os solos que... vinhedos que estavam em solos que eram muito manejados com uma adubação muito pesada, que tinha uma outra cultura, né, que demandava muito nutriente no solo, aí ficou esse solo com uma reserva de potássio muito grande, e aí, quando instalou o vinhedo, a videira começou a puxar esse potássio, então, isso vai pra baga e vai aumentando o pH do mosto. Por isso que ele vai chegando a esse pH. Então, se você... se não é o solo, você chega no 4, é porque a tua acidez tá muito baixa. Né, então, você já tá tendo um... vai ter mais um prejuízo na qualidade do teu vinho, porque se a acidez tá muito baixa, você também vai ter... na hora, a pessoa que vai tomar o vinho vai achar que ele não tá bom. Tá, então, é legal fazer uma análise desse solo, ver como é que tá a composição mineral pra ver se pode ser realmente algum desbalanço nutricional que pode estar levando a esse pH tão alto e sempre acompanhar, né, às vezes você tá com uma acidez boa com o pH alto, isso que eu tô falando. O pH, ele sobe com a queda da acidez, só que tem outros fatores que podem subir o pH e não só a queda da acidez. Deu pra entender? Ok, eu tenho só mais uma pequena dúvida nessa questão de acidez. Eu tô trabalhando com cobertura com filme plástico. Isso acaba aumentando a temperatura a que a videira é submetida. Isso daí degrada também o ácido málico e acaba causando um pH mais alto? Degrada bem. a complementação, as condições. Isso. Se você aumenta a temperatura, você tem uma degradação maior do ácido málico, tá? Mas mesmo assim, pode ter alguma coisa no teu sol, porque o ácido málico é um ácido fraco. Só ele não vai interferir tanto no teu pH. Você vai ter um aumento do pH por essa degradação, mas não é um aumento tão significativo pra ponto de chegar de 4. Mas, se você tá tendo uma degradação muito significativa do ácido málico por causa do plástico, aí às vezes é bom dar uma pensada como é que você pode melhorar isso. Tá? Porque, é, porque senão você vai ter esse desbalanço depois na qualidade do teu vinho. Ok. Tá? Alexandre. Oi, Alexandre. Isso. Sobre a pergunta do colega, o pH do solo tem interferência no pH do mostro não é o pH do solo, é a fração mineral do solo, porque esses nutrientes, principalmente o potássio, a planta absorve e isso vai pra baga. Aí você vai aumentando o teor de potássio na baga e aí você vai aumentando o pH do mostro. Tá? Porque a planta vai absorver. Você que trabalha com muita irrigação, é bom você sempre ter esse cuidado de ver como é que tá a adubação do teu solo, porque às vezes você começa a aumentar o teu pH, não porque esse sol tá degradando a acidez, mas também porque a carga de nutriente naquele sol tá ficando muito elevada e a planta vai jogando isso pra baga. E aí você tem esse aumento do pH. Renata? Oi? É o Nelson. Deixa eu fazer uma pergunta. Já existe alguma recomendação de manejo nutricional pra vinhedo de inverno, onde se faz as duas podas? Porque a gente até então tá meio que adaptando pras recomendações já existentes, né? Mas a gente sabe que deve ter alguma particularidade, né? De você fazer duas safras em um ano, a demanda nutricional deve ser maior, mas também o excesso tem esse prejuízo pra qualidade do vinho, né? Já existe alguma orientação assim, pra que lado seguir com essa questão nutricional? Eu sei que é bem complicado, né? Aí é a quinta aproximação em Minas, né? Que faz uma recomendação, mas não fala nada de vinhedo de inverno, né? Sim. O Francisco, ele vai fazer um seminário, né? A parte de adubação, mas você quer completar alguma coisa aqui, Francisco? Boa tarde, tudo bem? Nelson. Então, Nelson, hoje nós não temos trabalhado ainda com a parte de adubação em termos de pesquisa pra dupla poda. O que a gente mantém, obviamente, são os níveis, os teores do solo, né? De acordo com a recomendação pro estado de Minas Gerais, principalmente nossos vinhedos. E temos trabalhado com os níveis pensando no vinho, na qualidade. Como a Renata já comentou, embora o potássio seja um nutriente que no solo ele tem que estar próximo de 120 miligramas por decímetro cubo, que é considerado como bom, nós trabalhamos aqui com 70. Já pra diminuir esses efeitos do potássio sobre o pH e sobre depois a acidez do vinho, principalmente nas etapas de... na parte de... na fermentação, desculpa, agora vou esquecer da parte de estabilização, estabilização tartálica. Então, o potássio tem esse efeito. Então, pra evitar esses acúmulos de potássio no fruto que vai trazer alguma consequência sobre o vinho, a gente tem trabalhado com níveis médios. E pra videira em especial, ela tem algumas recomendações mais específicas, por exemplo, saturação por base mais alta. Então, recomendamos um nível de micro um pouco maior. Mas, assim, especificamente, ainda não temos trabalhado, embora os vinhedos sob dupla potas não tenha apresentado nenhum problema em termos de nutricional, considerando os teores que utiliza pela quinta recomendação, né? É um assunto muito novo, né? Muito complicado, né? A gente, quando troca o porte-enxerto, também troca o aporte. Tudo está acontecendo nesses últimos anos, né? Então, eu entendo, é um pouco complicado a questão do aporte, né? Quando você usa diferentes porte-enxertos, eu acho que tem esse limiar, também, de nutrir e não sobrar nutrição pra trazer problema pra esse vinho depois, né? Isso daí também é um assunto muito novo ainda, né? Mas, talvez, a gente vai aprender bastante aí pra frente. Sim, no próximo, no próximo não, alguns webinars mais pra frente, a gente vai trabalhar um pouco sobre a adubação, falar um pouco mais sobre ela e o impacto dela na planta, no solo e na planta, né? Mas, a recomendação, assim, só pra finalizar, é que o produtor de vinho de inverno sempre acompanha anualmente como está os níveis no solo e os níveis na planta, porque não adianta você só colocar no solo sem saber se, de fato, essa planta está absorvendo. Mas, depois a gente deixa essa conversa pro próximo webinar. Ah, legal, legal, obrigado. Nada. Então, tem mais uma pergunta aqui do André Luiz, que já vi algumas colheitas de inverno da Serra com as bagas bem murchas pela perda de água. Isso pode ser interessante para a melhoria da qualidade? Então, um pouco de murcha é interessante, porque aí ela vai concentrar o açúcar e vai concentrar um pouquinho a acidez, tá? Porque a planta ela vai degradando a acidez, só que quando ela murcha, ela perde essa umidade e aí concentra um pouco da acidez, né? Então, essa questão de você ter, para você poder ter um pouco mais de açúcar, você perdeu muita acidez, tendo, né, essa condição de murcha no final da maturação, você compensa um pouco pela concentração de ácidos, tá? Só que você tem que tomar cuidado, porque quando ela murcha muito, na hora que a gente faz essa amostragem no campo, é rápida, né, você tirou as bagas, você espreme no saquinho, já passa na peneira, pega o mosto e faz a análise de pH de acidez. Quando a baga tá murcha, o açúcar que tá preso ali nessa baga que ficou murcha, você não consegue tirar nesse tempo que você espremeu e foi analisar, tá? Porque você também não pode esperar muito, porque, a acidez, se você demora mais de uma hora pra você fazer a titulação, você começa a degradar naturalmente a acidez. Então, você, essa amostragem, normalmente, no máximo uma hora, uma hora e pouquinho você terminou. Então, essa baga murcha, você sempre vai subestimar o teor de açúcar que ela vai dar no vinho. Tá? Então, quando essa uva chega na vinícola e vai pro tanque, no dia seguinte, ou dois dias depois, o teu Brics que tava 25, vai pra 28, 30. Aí você vai ter um problema, porque aí você vai ter um teor alcoólico que passa do permitido pela legislação. A levedura vai chegar num ponto de formação de álcool que ela vai morrer e esse açúcar vai ficar residual no teu vinho. então, você tem que ficar atento, tá? Quando as bagas começam a murchar pra você não errar nessa avaliação de controle de maturação pra não ter esse problema no vinho. Tá? Porque isso é muito comum aqui nos nossos vinhos de inverno. A gente faz uma amostragem, dá os 25, 26, né, Bela? Fala, nossa, vamos colher, chegou a 26. Aí, quando a Bela vinifica, você olha, o vinho já tá com vinho, né, chegou, durante a maceração vai pra 28. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, um pouco de murcha é interessante, mas não deixar ela pacificar muito. Até passar de 25 já é complicado, né, o ideal é que não passe de 25. Então, uma coisa que eu tenho sugerido às vezes pros produtores é fazer, a gente faz a análise no primeiro dia, né, Renata, e depois deixa as bagas em maceração mesmo, com o líquido, no dia seguinte mede só o bruxo. Já que medir a acidez não é o adequado, porque tem essa degradação, mas mede só o bruxo, porque aí já vai ter tirado, né, um pouco desse açúcar que fica mais dentro da baga que tá mais murcha, e a gente consegue ter uma ideia melhor do que que vai acontecer no tanque, depois que joga as bagas que já estão um pouco mais murchas dentro do tanque. Isso pode ser interessante pra você aí, Alexandre, né, porque às vezes quando você segura a irrigação, você vê que ela começa a murchar, então você faz isso. a gente espreme no saquinho, aí você guarda essas bagas, tá, tira só o volume que você vai usar pra análise, aí volta esse moço no mesmo saquinho onde ficaram as cascas, aí deixa, você pode até deixar na geladeira ou num lugar fresco pra você não ter perigo de fermentar, porque se começar a fermentar, você vai perder açúcar, né, então você deixa na geladeira, aí no dia seguinte espera chegar a temperatura ambiente e mede só o bruxo, tá, porque aí você vai ter no fundo dessa maceração que vai acontecer no truque pra saber realmente como a açúcar vai extrair, tá, vamos ver, quer falar, João? Obrigado, é o seguinte, é, um pouco essa discussão aí a respeito de, de, de BRICS e, e terror alcoólico, eu mesmo estou fazendo uma, uma experimentação com o muscar, né, que a gente até falou sobre esse assunto ontem, eu vou chegar num, num, num teor de BRICS elevado o suficiente pra tentar fazer um vinho de sobremesa, então ele vai ser naturalmente alcoólico e vai ter um açúcar residual que vai dar ele aquela doçura típica do vinho de sobremesa própria, próprio, não, própria dessa variedade em específico, quer dizer, pode, né, Isabela, isso, pode fazer, né, não tem assim nenhuma, pode, não, não tem problema legal com isso, não tem? Não, porque aí ele vai entrar numa outra classificação de vinho, né, você sai da classificação de vinho fino ou vinho nobre e entra na classificação de vinho licoroso, né, que é o caso dos vinhos de sobremesa geralmente, né, eles são mais, mais alcoólicos, né, acima de 14, né, pela legislação brasileira é de 14 a 18, né, de 14 a 18 por cento o álcool dos vinhos licorosos, então não tem, não tem problema, é só um outro estilo de vinho. Obrigado. Aí tem mais uma pergunta aqui do Daniel, né, a Epamig tem feito experimentações de vinificação em relação aos diferentes graus de maturação fenólica, exemplo, maceração semicarbônica ou menor distração, a experimentação enológica, né, nessa parte de maturação fenólica, nós não estamos fazendo ainda não, tá, a gente tem experimentação com leveduras, a gente trabalhou um pouco com a fermentação a frio, mas o que a gente faz realmente é ver a capacidade da uva no campo, né, quanto que ela atingiu essa maturação fenólica, e aí na vinícola a gente tenta, né, durante a maceração extrair o máximo desse potencial, tá, mas não tem experimentação. Você quer complementar, Isabel? É isso mesmo, né, então no momento a gente não tá com experimentação nessa linha. O Eduardo, qual média de acidez nos vinhos de inverno? Nos vinhos? Qual que é a média dos vinhos? A média de acidez nos vinhos tintos de inverno fica em torno de 80, 80 mec por litro, né, nos tintos, e nos brancos, entre 90 e 100. Isso, porque ela perde um pouquinho de acidez do mosto, né, na hora da fermentação malulática, mas é pouco, né, não chega a dar um... Não chega a ficar muito abaixo disso, não. De 80 a 70 é o... Possumou ficar a média. Aí o Nelson perguntou se faz acompanhamento para a nase foliar também, né, isso que o Francisco já respondeu, é sempre, a gente faz o solo e foliar é importante para você ver realmente o quanto que a planta está extraindo, né, dos nutrientes. isso. Mais alguém tem uma dúvida, gente? A gente pode ir encerrando. Obrigada, então, gente, pela participação, pelo interesse, e aí a gente aguarda vocês nos próximos webinários, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada a todos pela participação. E essa apresentação foi gravada e ela vai estar disponível no YouTube. Valeu, obrigado. Obrigada, até mais a todos. Tá jóia, muito obrigada. Então, a Isabela, ela só encaminhou, quem foi foi a Renata, mas foi muito boa. Obrigada. Está aberto aqui. Está carregando o seu celular. Não sei se ela está ouvindo ainda. não sei se ela está ouvindo. Não sei se ela está ouvindo. Não sei se ela está ouvindo. Mas agora, um pouco, está ou é? Está. Renata, você está ouvindo ainda? Oi, estou te ouvindo aqui. Pois é, a gente tem assistido uma imensidão de lives, não é? Mas o que eu estava falando aqui para a minha esposa, quando a gente ouve quem entende, fica melhor. Fica bem melhor. Gostei muito da sua apresentação e foi excelente. A gente tem jeito de fazer alguma consulta para você por e-mail, alguma coisa? Sim, sim. Eu deixei o meu e-mail ali, mas eu vou colocar aqui para o senhor também. Aí, sempre que quiser conversar com a gente, está todo mundo disponível lá. eu, a Cláudia, o Francisco, a Isabela, estamos todos à disposição para tirar suas dúvidas. Está ótimo. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Obrigada. 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 Obrigada.